e aí galerinha a morada aqui como já tava já tá bem adiantada falta cinco fiadas na parte de cima aqui que é a frente né vocês que estão nos acompanhando aí e infelizmente cara eu vou ter que dar uma paradinha aqui nessa morada porque tá tendo muita chuva inclusive parou de chover agora não vamos trabalhar hoje não tem condição de trabalhar hoje e olha como é que tá o tempo aí ó já começou a chover de novo dei uma paradinha perdi um saco de cimento aí olha tá engrossando a chuva e para mim finalizar o muro que só falta eu finalizar aqui cinco fiadas aqui em cima galera dessa morada é pra gente finalizar aqui nosso muro e daí nisso no chapiço né mas sempre a gente vem trabalhar e tá perdendo tempo em material eu vou esperar dar uma estiadinha né para mim poder finalizar esse serviço aqui talvez eu vou parar aqui uma semana e esperar o tempo aí melhorar beleza então é isso aí fica com deus curta compartilha o nosso trabalho divulga nas suas redes sociais